E saindo de Copacabana, costa loura, estonteante, Cida Moraes, vamos voltar para o estúdio. Tem muita gente importante esperando a gente lá. Bom, o pai dele foi um grande ator, Jaime Barcelos, saudoso, quem não se lembra? E tem um filho que segue a mesma carreira, Daniel Barcelos, que é um grande ator, pequenino, mas muito talentoso. Daniel Barcelos é com você, a minha grande homenagem a você e a seu pai, do estúdio da Supervídeo. Bom, trazer um ator aqui a gente sempre traz, mas esse ator é do coração, da emoção. Por quê? Porque a minha primeira peça profissional foi na companhia do pai dele, Jaime Barcelos, um grande ator. Eu estou falando de Daniel Barcelos, que é um ator super atuante, está no Zorra Total, está no teatro, vem com um espetáculo infantil da melhor qualidade e tinha que trazê-lo aqui. Hoje era o dia. Daniel Barcelos é um prazer recebê-lo aqui. E o que eu falei é a pura verdade, porque eu tinha saído do tablado e através do Graça Mello fui trabalhar na companhia do seu pai, que hoje é o teatro Brigitte Blair e naquela época era o teatro Miguel Lemos ainda. Então foi um prazer, ele me ensinou muita coisa, seu pai, os grandes, Graça Mello, e as esposas. Eu acho que eu era o único que não era da família, mas foi muito bem recebido por aquela família daquela época. E é da família hoje. Isso é da família hoje. Família do coração. É bom você falar nisso, que o país não tem memória. Uma pessoa que morre há 30 anos atrás, às vezes ninguém nem quer saber. Então obrigado por ter lembrado dele. Mas Jaime Barcelos tem um marco, tinha uma maneira de representar, marcante, como tem outros atores que a gente não pode esquecer nunca, né? São escolas, não é isso? O país não pensa assim. Bom, você é um ator, está na comédia agora. Às vezes eu vejo você na Record, você na Globo, e não sei onde você está mais. Sabe o que acontece? Zorra Total, você está muito, eu sei. A Record quer que eu vá para a Globo, e a Globo quer que eu vá para a Record. Então, eles ficam brigando. Você agora está na net hoje. Bom, Zorra Total, como é a sua participação? Eu acho bacana lá, que a impressão que eu tenho é que eu sou uma carta, assim. Precisa de um travesti, vou lá, faço. A clone da Lady Kate, vou lá, faço. Precisa de um coelho, eu vou lá, faço. Mosquito da dengue, gay, eu vou lá, faço. E não me lembro mais do que. Então, um sapo, estou lá fazendo. Então, eu acho gozado isso. Tinha um quarto, você está embaixo de um sofá, né? De um sofá, é. Essas coisas, você vai embaixo de um sofá, cama. É porque, como eu sou pequeno e um pouco ágil, então isso serve bastante. Eles querem alguém que você também tem todo o perfil para trabalhar. Alô, alô, Zorra, Fernando Resch, tem lugar. Então, o fato de ser pequeno, dá para brincar bastante. É a agilidade corporal. Certo. Bom, você, na recorte, a sua última participação, qual foi? Espera aí, eu fiz Poder Paralelo, Luz do Sol. Ah, foi Rebelde. Está no ar, fiz um advogado. E, enfim, não deu sequência, né? Agora você vai para um canal refeite, B.O. que te chamou ou não? É, fazer uma participação na série do Estevam Ciavatta. E foi uma reunião essa semana. E a Eliana Pitchman estará trabalhando. Ela está muito feliz, como eu disse, da memória. É uma pessoa que está viva e desempregada. Chorou. Foi muito bonito ouvi-la lá, que estava feliz por ter sido lembrada para atuar. Queria o carinho de todos, porque ela não é atriz, é cantora. E deu um depoimento emocionante. Ela vem fazendo um trabalho de atriz. Ela fez o musical Sete, né? Fez. Mas estava lá cantando também com Rogéria. E fez recente uma novela na Globo. Foi. Fez, uma participação boa. Eu vou fazer um sócio. É um programa que começa no mercado financeiro e vai para o mercado da praia, que eles dizem que movimenta milhões. Esse mercado informal da praia. Mas sua grande paixão agora, eu soube, que é o Perispírito em Histórias 1. Isso. Delma Gonçalves, pelos espíritos de Antônio e Angelina. O que é isso? Eu acredito em Deus. Eu nasci judeu. Eu frequentei uma palestra espírita. Eu acho que qualquer caminho sem fanatismo que leve para o bem, eu estou lá. Então, eu fui a uma palestra sobre casamento. Ouvi a palestra. E antes, eu entrei na livraria, na biblioteca, me apaixonei pelo livro, comprei. E no fim da palestra, eu pedi permissão para montar essa história no teatro. Você vê que aqui tem uma menina. Eu tenho uma aluna, ex-aluna de 5 anos, que é uma menina prodígio, que fala, lê, canta, sabe mais texto do que nós dois juntos. E aí, eu convidei, pedi a mãe, e ela já está ensaiando. Começamos com a oração de São Francisco, que é muito bonita. E no teatro, assim como eu já montei uma peça judaica, que foi o Dibok, montei, não participei. Depois do Violetas na janela, que é espiritualista, fiquei 12 anos fazendo. Como queria fazer uma católica, que é a vida de Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa formidável, né? Então, eu não tenho barreiras. Eu quero um bom teatro, uma boa história, independente. E o fato de ser religioso, você tem um nicho. Você já tem um público-alvo. O Violetas, a gente viajou meio país, tinha uma doutrina, mas tinha teatro, tinha música ao vivo, trabalho de atora, Ana Rosa, que dirigiu, e ali cada um dava o seu recado. Então, tem que ter dramaturgia, não adianta só fazer a pregação, senão vai para o templo, né? Tem que ter conflito, início, meio e fim, quem, o que e onde. Certo. Bom, são atores infantis ou tem qualquer idade? Não, eu vou estar dirigindo, produzindo, atuando. A menina está fazendo, eu estou escalando o elenco, eu estou escolhendo que esquetes, que todas as historinhas, elas têm início e meio e fim. O coelhinho chipófago, o macaco que quebra a perna. Então, é uma menina que desencarna e chega no plano espiritual e como é que eles pensam e vão explicando a ela o porquê das coisas. Então, seria mais ou menos isso. Vocês têm data de estreia já? Eu creio que para agosto. É o tempo da gente ensaiar com a nossa querida Giovanna Valois, que tem cinco anos. Ontem nós fizemos o primeiro ensaio no Fake, que é um teatro espírita em Jacarepaguá. Tem uma história para 300 espectadores. E a parte que eu não sabia, ela me corrigia e falava a parte dela e a minha. Então, é um espírito elevado. Bom, e onde mais podemos assisti-lo? É naquele seriado, né? Sobre o nazismo, não foi? Que você gravou também, né? É, foi para a National Geographic. Eu tive a grande experiência de sendo judeu, fazer um nazista. E um dos piores, que era o Eichmann. Então, quando eles ataram as minhas mãos, acorrentaram meus pés na cama e vedaram meus olhos, e o diretor diz assim, você é uma das pessoas mais odiadas da humanidade, aquilo reverberou em mim de uma forma, para o trabalho de ator e como ser humano. Foi bastante impactante para mim. E foi bom. Já esteve no ar? Já passou, eu assinei para a vida inteira. Ad Eternum, aquilo vai ficar passando. E é assim que eles veem a mão de obra aqui no Brasil, né? Vem pegar uma mão de obra boa, técnica e artística, e a gente acaba assinando assim por 200 anos. Aquilo vai ficar passando. Que bom, Daniel, você é um polvo, né? Nesses seus tentáculos, você faz humor no Zona Total, uma experiência espírita, uma peça para crianças. Participei do Chico Xavier, foi bem bacana ter participado. Cinema é bem difícil fazer, eu não tenho o currículo que você tem em cinema, gostaria de ter. Outras épocas, que não voltam mais. Mas aí, você também participando de cinema, do seriado, Zona Total, o que mais você quer? Ah, que venha mais, né? Você está milionário? Quem quer, eu queria, eu estou aprendendo. Não, não, não tenho. Não, infelizmente não. Mas eu quero ser rico de alma primeiro, pelo menos. Como eu falei, se toda semana eu falo, aqui na Super Vídeo, na Fisconde Pirajá, sempre temos um auditório. Vira um programa de auditório, que as pessoas são humanas, tem um esquema de calor aqui no nosso espaço. Vocês querem bacalhão! Percebemos todas. Eles querem cafezinho com a gaguara. Bom, obrigado, Daniel, por ter vindo. Ele falou um contato seu, não é bom deixar o contato? É, estamos 88738463. Pode pintar um comercial, não é? Uma campanha daquelas. Um patrocinador, não é? Também. Obrigado, volte sempre, suas novidades. Podemos cobrir a sua estreia lá em agosto. Com o maior prazer. E xalão, não é? Xalão, axé, xalão. Fernando Resch, com licença. É uma emoção conversar com um ator talentoso, que está em zorra total, arrebentando no teatro brasileiro. Por que não nacional? Daniel, sucesso para sempre. Bom, voltando agora, vamos tomar um cafezinho, um chazinho, está meio frio hoje de noite. Um chazinho para a gente poder continuar ver nosso programa. E agora, os nossos comerciais. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição, entregas em domicílio, todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Música 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 Música